Alta renda Black Carbon e também inauguração de agências físicas. Depois que ele se juntou em parceria com o Chase, entrou uma bolada grande no C6 Bank, investimentos robustos, que faz com que o C6 Bank consiga crescer cada vez mais. E um dos pilares deles é abrir agências físicas. Ou seja, além do banco original ter agências físicas hoje, o C6 Bank também terá agências físicas. E segmento Alta Renda. E por fim, o C6 Bank é um cartão de um banco digital que você tem ali uma plataforma de investimentos e também você tem a possibilidade da C6 Bank de poder conseguir usar a conta de uma forma mais global. Pagamentos, transferências, investimentos, programa de fidelidade do cartão, cashback, isenção de anuidade do cartão através de cashback, pontos, movimentação, investimentos para isentar anuidade. Seis adicionais grátis, mas eu posso pedir mais, se eu quiser, dez eu posso pedir. Eu posso comprar produtos financeiros em massa dentro do aplicativo. Eu posso dar downgrade ao cartão, upgrade ao cartão. Então assim, a XP e a Rico só tem um cartão. Ou é Infinity ou é Infinity. O C6 Bank, ele te dá a possibilidade de você ter o Standard, um Platinum ou o Black. Então, existem três modalidades de cartão de crédito para o conceito do C6 Bank. E o C6 Bank, buscando essa onda de banco de alta renda, eles estão lançando aí o segmento Partners, Alta Renda, Black, Carbon. E também, inauguração de agências físicas. Depois que ele se juntou aí, em parceria com o Chase, entrou uma bolada aí grande no C6 Bank, investimentos robustos, que faz com que o C6 Bank consiga crescer cada vez mais. E um dos pilares deles é abrir agências físicas. Ou seja, além do banco original ter agências físicas hoje, o C6 Bank também terá agências físicas. E segmento Alta Renda. Como acontece com a Rico, cartão de débito, ou cartão de crédito e débito, C6 Bank, XP, débito, apenas débito, ou débito e crédito, né? O meu é débito e crédito. Ou, o C6 Bank é a mesma coisa. Ou só débito, débito e crédito, no Standard, no Platinum e no Black. 0,3 no débito, no Platinum e Standard. E 0,5 no crédito, débito e crédito. Black, 2,5 pontos que nunca expiram átomos e que você pode transformar eles em cashback, isenção de anualidade, ou transformar em pontos e transferir para os parceiros Latam, Azul, Smiles, TAP, Livelo, entre outras mais. 2,5 pontos, bonificado, você pode, na transferência para Livelo, poder transferir em bonificação dobrada, né? Então, você observa o quanto esse banco cresceu. Ele criou em uma carteira digital, banco digital dólar, banco digital dólar e banco digital euro. Você pode ter uma conta global internacional, euro, dólar e sacar em dólar nos caixas do Chase sem pagar tarifa nenhuma. Então, dependendo da forma que você usa a conta do Chase Bank, você cria aí um relacionamento bem forte com o banco, podendo te dar aí a possibilidade de você ter tudo isso que eu acabei de falar para você, né? Isenta anualidade com 50 mil investido ou gastando 8 mil reais por mês. E aí, dentro desses valores que eu acabei de falar, você pode virar os pontos, virar cashback, pontos e isenta anualidade, tá? Quando você fala em 10 cartões adicionais, como funciona isso? 6 é grátis, né? As tags de carro, pedágio, grátis também. É que se eu quiser pegar 10 cartões adicionais do Chase Bank, eu posso pedir. A partir do sétimo, o 6 é grátis, aí eu pedi o 7, 8, 9, 10 tem anuidade, porém ele também participa do programa de fidelidade de isenção por gasto ou investimentos, né? Então, acaba te dando a possibilidade de isenção de anuidade também do cartão acima do sexto, tá? Bem, da mesma forma que você gera cartão virtual, para transformar o cartão em acessos grátis ao Lounge Key, acontece também com a XP. Então, teoricamente, você tem cartões aí com acessos ilimitados em qualquer sala VIP do Brasil e do mundo. Tanto no Lounge Key, quanto no Dragon Pass. Visa Airport Companion, tá? Então, acaba que esses cartões de corretoras, eles são ilimitados, né? Porque se você pegar aí o Dragon Pass, tanto com dois e com quatro acessos, você terá mais que isso. E o da Mastercard Port Companion, também é a mesma coisa, que eu gero cartão virtual na C6 Bank, cadastro ali um, dois, três cartões e eu tenho quatro, oito, doze, dezesseis, né? Então, falta de entrar em sala VIP, não é. É quatro acessos, né? Então, eu tenho quatro acessos pelo C6 Bank. Se eu cadastrar outro cartão aqui, eu vou ter mais quatro acessos, então são oito, né? Basta eu mudar o nome. Então, por exemplo, Mastercard Black C6, Mastercard Black C6 2, Mastercard Black C6 3 e por aí vai, né? Eu vou gerando esses acessos aí. Tá aí, quatro acessos de graça pra você usufruir com o C6 Bank. Então, a gente tá vendo aí que entre benefícios, praticamente todos têm, né? E aí, qual deles que combina mais com a gente, né? Como que funciona aquele perfil, né? A Rico, eu acho que dos três aqui, é o que menos tem valor referente a cartão de crédito, né? No caso, o da XP é um cartão bom porque você não paga anuidade e tem acesso à sala VIP grátis, espalhado pelo Brasil e o mundo afora. E o do C6 Bank é a mesma coisa, Lounge Key e Dragon Pass. Então, quem tem essas duas contas, teria Lounge Key de um lado e Dragon Pass de outro. E, por exemplo, quando nós estamos falando de sala VIP e de benefícios do cartão, eu quero mostrar pra vocês aqui uma novidade em primeira mão pra vocês. Então, vamos navegar juntos aqui. Vocês vão cair de boca pro queixo caído. Imagina você com a sua esposa, com o seu esposo, né? Com o seu filho e você ir lá no restaurante finermo, né? E de graça, usando esse cartão aqui. Esse aqui, por exemplo, a XP não dá. Tem que ser esse daqui. Aí você coloca lá, por exemplo, GRU, Terminal 3. O que vai acontecer? Dá uma olhadinha aqui. Já pensou você entrar no Paris 6? Pois é. É o novo parceiro do Lounge Key e Priority Pass. Você clica aqui, ó, Paris 6, das 12h às 23h30. Imagine você com a sua esposa, com o seu filho lá, num restaurante finermo, Paris 6. É o luxo do luxo, né? E de graça, né? Então, olha que maravilha. Você poder usufruir também agora lá em Guarulhos. Além de você poder usar o Bleliote Loud, que nós já conhecemos, que é uma delícia também. Agora você tem a opção do Tripe Crew, que é de graça também, o restaurante. E poder usar agora o Paris 6 de graça também, usando o Lounge Key. Ou usando o Priority Pass. É a mesma coisa que o Bleliote, né? Então, você olha isso. Quem que não conhece o Paris 6? Puxa para você na internet que tipo de restaurante que é. De graça lá em Guarulhos. Para os clientes que estão viajando. Usar o cartão do C6 Bank. Ou outro cartão da Lounge Key, né? Então, a gente olha isso. É o luxo do luxo, né? Maravilha e de graça. Tudo isso de graça. Não paga nada. Maravilha e de graça. 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 Obrigado.